O Playstation Move Herói junta os meus personagens favoritos num só jogo. Com o Ratchet destruo todos os monstros que se cruzam no meu caminho. E ainda jogo bowling, chico-teio inimigos e disparo sobre eles. Controlo todos os movimentos. Pessoal, preparados para o próximo planeta? Agarra no teu comando Playstation Move e veste a pele de um herói Playstation totalmente em português. Um exclusivo Playstation 3. Tchau, tchau.